O que é o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação? O senador Wellington Salgado, que não pôde comparecer por motivos relevantes, e na qualidade de coordenador do grupo de trabalho que trata da consolidação dos diversos projetos na área de TV por assinatura, eu fui designado para substituí-lo. Vamos falar sobre o conteúdo multimídia e serviços digitais para o Brasil digital. A distribuição de conteúdo multimídia. Num cenário de convergência tecnológica, no qual as diferentes redes podem disponibilizar os mais diversos conteúdos digitais e múltiplos, terminais de recepção, a questão da distribuição de conteúdos é central para as operadoras de telecomunicações. Deve-se ressaltar que essa atividade tem como característica o transporte dos sinais pelas redes de prestadores, não se confundindo em nenhum momento com a produção, programação ou empacotamento de conteúdo, atividades específicas da indústria do audiovisual. No Brasil, o primeiro estágio desse processo de convergência tem se materializado na oferta dos chamados serviços triple play, com distribuição simultânea, através da mesma plataforma de serviços de voz, de conteúdo audiovisual e de provimento de acesso à internet em banda larga. Nesse contexto, assistimos nos últimos meses a empresas de telefonia adquirindo licenças ou empresas de televisão por assinatura. De um outro lado, as próprias operadoras de televisão por assinatura também expandem seus negócios por meio da oferta de serviços típicos de telecomunicações, como o acesso à internet e serviços de voz via protocolo internet VoIP. Segundo dados recentes, 15% do faturamento das operadoras de TV a cabo já são oriundos do provimento de conexão em banda larga. Como os senhores bem sabem, há uma assimetria legal e regulatória nesta modalidade de oferta. Enquanto as prestadoras de TV por assinatura não têm restrições para a exploração dos serviços telefônicos e de acesso à internet em alta velocidade, as concessionárias de telefonia fixa local sofrem limitações na prestação do serviço TV a cabo dentro de sua área de atuação. Limitações essas previstas na Lei do Cabo e no contrato de concessão do serviço, celebrado entre as empresas e a Anatel. Apesar da diferença no porte das prestadoras, as empresas de telefonia fixa faturaram em 2007, de acordo com a própria Telebrasil, cerca de 10 vezes mais do que todo o setor de TV por assinatura, essa assimetria deveria ser revista. Isto porque a penetração dos serviços de TV a cabo e MMDS ainda é baixa e poderia ser incrementada com a entrada de novos players. Mesmo com o expressivo crescimento dos últimos anos, a cobertura do serviço de TV a cabo, presente em apenas 273 municípios e MMDS disponível em 320 municípios e o número total de 5,5 milhões de assinantes, incluindo usuários de DTH, TV paga por satélite, estão aquém da capacidade da indústria brasileira de TV paga. Assim, retirar barreiras de entrada a novas empresas é uma medida a ser estimulada, desde que preservadas para os atuais operadores dos serviços as condições vigentes de prestação, garantindo a segurança jurídica das otorgas. Lembro que muitos dos atuais concessionários do serviço de TV a cabo obtiveram suas otorgas mediante licitação com preço como critério decisivo do certame, regra que deveria ser observada em uma alteração legal. Além disso, uma eventual entrada das operadoras de telefonia no mercado de TV paga deverá considerar a diferença de tamanho dos competidores, prevendo mecanismos que garantam a defesa da concorrência com as empresas já estabelecidas e a proteção ao consumidor. O Conselho Administrativo de Defesa Econômico, CAD, tem se preocupado com essas questões. Nesse sentido, na conclusão de trabalho recentemente divulgado, afirma que o mercado do triple play surgiu no Brasil com uma dinâmica competitiva desbalanceada devido a restrições à entrada de novos players e que, por isso, caberia ao Estado reduzir as restrições à entrada particularmente em serviços de TV por assinatura. Outro ponto relevante sobre a distribuição de conteúdo, esse mais consensual, diz respeito à necessidade de se harmonizar as regras dos serviços baseados em diferentes tecnologias de TV por assinatura, em nome da chamada neutralidade tecnológica. Realmente, não faz mais sentido a manutenção de regras distintas para serviços que tenham finalidade idêntica. Para o assinante, a tecnologia utilizada por sua operadora para distribuir o conteúdo não é importante. Tampouco interessa a ele se a TV acaba regida por lei específica e os serviços de MMDS e DTH por portarias do Ministério das Comunicações. O relevante, de fato, é a qualidade do serviço prestado e o preço pago pela sua fruição. Por outro lado, essas assimetrias regulatórias podem afetar o equilíbrio competitivo das empresas, já que os custos das restrições e obrigações impostas têm impacto considerável sobre o mercado. A TV a cabo está sujeita a imposições que não estão previstas para outras modalidades de TV paga. A participação estrangeira está limitada a 49% do capital da operadora, restringindo sua capacidade de captação de recursos. E está previsto o transporte obrigatório e gratuito dos canais das geradoras locais de televisão e de emissoras públicas, como a TV Senado e a TV Câmara. Portanto, verifica-se a necessidade de dar maior harmonia à legislação concernente aos serviços de televisão por assinatura. Outra questão importante, que diz respeito à distribuição de conteúdo, está relacionada menos com imposições legais ou regulatórias, e mais com o desenvolvimento de um modelo de negócios capaz de viabilizá-la. A transmissão de conteúdo de televisão digital aberta para recepção em terminais de telefonia móvel. Isso porque o modelo brasileiro de TV digital, estabelecido a partir do Decreto nº 5.820, de 2006, privilegia, além da interatividade e da alta definição, a transmissão digital simultânea para recepção fixa, móvel e portátil. Ressalte-se que, nesse caso, os obstáculos tecnológicos foram superados, pois já estão disponíveis no mercado terminais móveis capazes de receber os sinais de TV digital transmitidos pelas emissoras de rádio difusão. Assim, é fundamental estimular os acordos entre as operadoras de telefonia celular e as emissoras de televisão aberta para possibilitar a disseminação da TV digital móvel dentro de um modelo de negócios no qual as primeiras ganhem, por exemplo, além da conquista e fidelização de usuários, receitas oriundas dos serviços interativos disponibilizados. E as segundas ampliem sua audiência e, por consequência, as receitas publicitárias dela derivadas. Finalizando o tema de distribuição de conteúdo e sabendo do papel fundamental que a infraestrutura de banda larga desempenhará em futuro próximo em sua disseminação, não podemos deixar de mencionar os esforços enviados pelas operadoras de telefonia fixa para viabilizar o programa banda larga nas escolas. Com o acordo que alterou as obrigações previstas no plano de metas de universalização das concessionárias de telefonia fixa, todos os municípios brasileiros vão contar até 2010 com infraestrutura de banda larga e todas as 55 mil escolas públicas urbanas estarão conectadas à internet. Há pelo menos sendo garantida a gratuidade de dar conexão até 2025. Da mesma forma, cumpre-nos ressaltar o papel desenvolvido pelas operadoras de telefonia móvel na licitação das faixas de frequência da terceira geração, 3G. Com assinatura dos contratos, nos próximos dois anos, todas as capitais do Estado, o Distrito Federal e as cidades com mais de 500 mil habitantes terão cobertura total para serviços de banda larga móvel. Passados quatro anos, essa cobertura alcançará todos os municípios com mais de 200 mil habitantes. Ao fim do oitavo ano, pelo menos 60% dos municípios com menos de 30 mil habitantes deverão ter a tecnologia disponível. Essas iniciativas contribuirão sobremaneira para a disseminação de rede de banda larga e, consequentemente, para a melhor distribuição do conteúdo digital multimídia no Brasil. Nesse contexto, estão de parabéns as concessionárias de telefonia fixas e as operadoras de telefonia móvel. Vamos abordar agora a produção, programação e empacotamento do conteúdo multimídia. As questões relativas à produção, programação e empacotamento de conteúdo audiovisual são muito complexas e distintas do que aquelas relativas à distribuição, por tratar indiretamente de elementos da comunicação social. Esse é um ponto muito mais polêmico que vai exigir muito mais discussão quando da tramitação do substitutivo do PL 29, tanto agora no final na Câmara quanto no Senado Federal. Esse será um ponto que exigirá do Senado bastante discussão que nós vamos ter que ter. O setor audiovisual não se limita a produzir bens destinados a serem vendidos no mercado como quaisquer outros. trata-se na realidade de um setor cultural por excelência cujo produto possui uma natureza única e de importância em contexto na vida contemporânea. Por isso mesmo, no atual cenário de globalização e de avanços tecnológicos no setor de comunicações, devemos estar atentos com relação à maneira como iremos preservar a nossa cultura e defender os interesses das empresas nacionais do setor. Isso é de vital importância para que nós possamos defender a cultura nacional. De fato, a informação instantânea global passa a conviver nem sempre de forma equilibrada com as culturas nacionais, regionais e locais. E a cultura regional tomará dimensões cada vez maiores, os conteúdos regionais estão já começando a serem valorizados nessa evolução e eles já competem inclusive com conteúdos nacionais. Nesse contexto, a discussão apresenta um elemento central. Como estimular e proteger o conteúdo nacional e, por consequência, a cultura brasileira e a língua portuguesa? De que forma nós poderíamos fazer isso? Seguindo esse caminho, não seria relevante discutir a possibilidade de se estabelecer dois diplomas legais distintos, um para a distribuição tratando de infraestrutura e o outro para a produção, programação e empacotamento para a comunicação audiovisual? não é um consenso, mas é um ponto que a gente tem que discutir, nós temos que amadurecer, então, não existe imposição firmada nem pré-colocações, na verdade, esse é um tema que merece uma discussão ampla. É nosso entendimento que os interesses da sociedade brasileira e das empresas nacionais devam prevalecer, sem que isso seja interpretado como reação xenófoba a um processo que reconhecemos como irreversível. Precisamos elaborar regras infraconstitucionais que fortaleçam o mercado audiovisual interno, assegurando prioridade aos profissionais, artistas e empresas brasileiras nessas atividades. Dois diferentes mecanismos estão sendo hoje analisados pelos congressos nacionais para garantir a sustentabilidade da indústria audiovisual brasileira, a imposição de limites ao capital estrangeiro nas atividades de produção e programação e o estabelecimento de cotas de conteúdo brasileiro nos canais e nas grades de programação das operadoras de televisão por assinatura, conforme o deputado Jorge Bittar, relator do PL29, acabou de colocar para os senhores. Nós já vimos qual é o formato desse sistema de cotas. O primeiro dispositivo protege os protudores e os programadores nacional de uma eventual competição desequilibrada, já que as empresas estrangeiras captam seus recursos no exterior a um custo obviamente mais baixo do que no Brasil. Por outro lado, pode trazer o efeito colateral de retirar do mercado brasileiro um investidor capitalizado que poderia incrementar a partir de regras a serem estabelecidas a produção de conteúdo nacional. Com relação à imposição de cotas, é fundamental o aprofundamento das discussões. O tema é muito polêmico, embora o deputado Jorge Bittar tenha já debatido exaustivamente dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, nós já começamos a discutir por iniciativa da comissão e do próprio deputado, nós já começamos a discussão no Senado mesmo antes do projeto chegar lá. E nós já sentimos que esse sistema de cotas ele vai exigir um debate bastante profundo dentro do Senado. Isso nós vamos ter que discutir, não há preconceitos também em relação a essa questão, simplesmente é preciso que se esgote o debate para que nós possamos chegar a melhor formato, a melhor conclusão para este assunto. Apesar de algumas experiências de sucesso em âmbito internacional, é preciso esclarecer como ficarão garantidas nesse sistema a liberdade de escolha do usuário e a autonomia empresarial dos produtores e programadores na criação do seu conteúdo, na formatação dos canais disponibilizados a seus espectadores e no empacotamento desses canais. Qualquer que seja a posição que tenhamos a respeito dessas questões, não podemos deixar de reconhecer a importância de que se estabeleçam meios e mecanismos que impulsionem o desenvolvimento das atividades audiovisuais brasileiras, mas, ao mesmo tempo, propiciem maior segurança jurídica aos agentes de mercado e, em última análise, também aos usuários desses serviços. A decisão a ser tomada pelo Congresso Nacional sobre esses temas deverá manter como norte especialmente a manutenção do pluralismo e da liberdade de circulação de ideias dentro das regras que preservem o interesse maior da população brasileira. O Senado, assim como a Câmara dos Deputados, nós vamos aprofundar essas discussões, inclusive, esse grupo de trabalho já está analisando previamente essas questões e, no momento em que o projeto chegar ao Senado, esse grupo já está autorizado pela presidência da comissão a discutí-lo e para que, digamos, nós possamos melhorá-lo e isso, de qualquer maneira, a ideia é que nós façamos qualquer modificação que venha a ser feita, venha, inclusive, ser negociado já com a Câmara para que nós ganhemos tempo. Nós não queremos procrastinar de forma alguma a apreciação do projeto. É claro que o Senado tem suas prerrogativas de modificá-lo. Nós vamos imaginar que, por força da pressa, da urgência, que nós, que todo mundo sabe que o setor necessita de marco regulatório, mas nós também não podemos, o Senado não pode abrir mão da sua prerrogativa de examinando o projeto modificá-lo naquilo que for visto pelos senadores de que venha a merecer alteração. Mas, de qualquer maneira, nós teremos o cuidado de fazer isso de uma maneira isenta e tentando fazer com que essa tramitação seja rápida no Senado, que se faça isso já negociando com a Câmara dos Deputados, porque eventuais modificações no Senado farão retornar o projeto à Câmara. Então, a ideia é que nós já negociemos com os deputados para que a tramitação na volta na Câmara venha a ser a mais breve possível, porque todos nós sabemos da urgência do estabelecimento de um marco regulatório para o setor. Então, eram os comentários que eu gostaria de ter feito e eu acredito que nós estamos evoluindo bem, o projeto é muito polêmico, contudo, os esforços do deputado Jorge Bittar estão no sentido de fazê-lo colocá-lo em votação ainda esse semestre para que nós passamos no segundo semestre trabalhá-lo no Senado Federal. Eu agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.